Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal E saíram os preços e as regras dos exclusivos da Comic Con 2018 Antes de chegar nisso, lembro que amanhã, domingo dia 18, vai ter lá um evento na L.E. Burger Vai ter um evento pela Limited Edition e pela Pens and Dolls Vamos fazer lá uma espécie de um Black Sunday Oportunidade para conseguir aquela, talvez aquela figura que você deixou passar Em algum motivo que está muito cara, porque não achou Então, chance de comer um hambúrguer bacana e quem sabe faturar uma figura que você estava procurando Bom, Comic Con 2018 chegando Enfim, já fizemos um vídeo no ano passado com algumas dicas aí do... Para como chegar no evento, como se comportar lá no evento Para poder usufruir bem do evento Mas hoje divulgaram, enfim, os preços e as regras aí Para a compra dos exclusivos O que dizer, não? Bom, primeiro vamos falar em relação aos preços Bem mais caros do que a expectativa Mas isso... A expectativa da maioria Mas isso, pelo menos por mim, já era um pouco esperado E vou dizer o porquê Todos os outros eventos Comic Con As figuras esgotam Acabam A gente reclama que não conseguiu pegar o exclusivo E por aí vai Digamos que eu tenha a Pernitóis E aí na Pernitóis Tudo que eu lanço Esgota Tem briga para comprar O que eu vou fazer? Será que eu faço uma... Aumento a fabricação E corro o risco de encalhar Ou aumento o preço Porque eu sei que vai vender Até chegar no limite Onde encalha e falo Escuta, vamos manter esse preço Ou vamos fazer algo diferente Já era esperado Se qualquer um que tem uma empresa Não você aí de revolucionário de internet Mas qualquer um que tem um negocinho pequeno Uma padaria Sabe que quando tem demanda Você aumenta um pouco o preço E vê o que acontece Então já era esperado Na verdade um preço até um pouco acima Daquilo que eu achava que seria Mas ok É esperado O que fazer? Preço mais alto Se está alto Eu vou pegar Em vez de três exclusivos Em vez de dois exclusivos Talvez um se eu conseguir E se não sabe o que eu vou fazer Eu vou investir tudo em NECA Vou comprar tudo NECA Aliás, esse negócio de falar Investir em NECA Depois eu descobri que isso Faz parte do dicionário Gay Que NECA é outra coisa Mas aqui eu encho de NECA E vou investir em outras figuras Se eu não conseguir comprar Seja pelo preço Ou pela fila Segunda Estou vendo lá Comentários Lá na página da Piscitois E a preferencial Como é que ficarão Não As gestantes As crianças de colo E os idosos Claro Esse público aí Adora Motoqueiro fantasma Criança então De colo Sempre gostou Do Luke Skywalker Desde 1979 Porra Caramba Eu não tenho filho E eu tô bravo Gente Eu não tenho filho E se a minha mulher Fosse gestante Eu nunca colocaria ela na fila Nem minha avó Nem minha mãe Quem que você quer levar Pra colocar na fila Porra Eu levaria Minha esposa Minha avó Se estivesse viva Uma criança Pra curtir o evento Não pra ficar na fila Isso Você colocar alguém na fila É você pensar Só em você Porra Que negócio é esse Que preocupação é essa Ok Vou com a minha mulher Vou com uma criança Eu deixo Se eu quero a peça Eu vou curtir o evento Eles vão curtir o evento E eu vou pra fila Como é que fica Você é um sacana Você que tá Aí É Como é que fica Se preferenciar Você Uma coisa Nerd Não é deficiente mental Não adianta discutir Então Salvo exceções Porque tem gente Vai falar É mas esse caso Esse caso Salvo exceções Salvando exceções O resto É Vai acontecer Que nem ano passado O cara vai levar Lá a velhinha Vai levar lá A criança de cola E vai reclamar Que a criança Tá com fome Com sede Cansada Não é Boneco Não é bem Essencial Pra sua sobrevivência Então Que discussão é essa Eu acho que a única discussão Interessante Ali é pra quem comprou O Epic E aí Eu não vou discutir Porque eu não comprei O Epic E tal Mas o cara que comprou O Epic Levando em consideração Os anos anteriores Ele achou que ele fosse Conseguir as peças De forma mais fácil E com exclusividade Eu não sei Se Quando você comprou O ingresso Tava escrito isso E a regra mudou Agora Você tem razão De reclamar Agora Se não tava escrito isso É uma discussão Complicada Espero que na quarta-feira Onde o Epic E o Full Tem acesso Tem um pouco mais De peças Pra garantir A esses caras Que compraram O Epic Isso é garantir A sua peça preferida Então o que acontece O que aconteceu No ano passado E a impressão Que eu tive É que o Epic Fudeu com todo mundo Porque Eu conheço gente Que tinha Epic Que lá entrava Todos os dias E comprava E comprava E comprava Todos os dias Pra poder vender As peças Pra poder pagar o ingresso Então gerou um negócio Não é o cara Que queria a peça Pra coleção Então É um movimento Na minha opinião Interessante Mas Talvez Tivessem que ter Deixado isso Claro lá O que eu acho É que O cara que tem o Epic Tem que tentar Garantir isso Na quarta-feira Porque é um dia Mais tranquilo E por aí vai E por último Colecionismo Não é só Iron Studios CXP Comic Con Não é só O colecionável Então Tem muita coisa Pra fazer E outra E a vida Não é só Boneco Então Se não der Tirando E salva Essa discussão Do Epic Que se dane Invista em outras coleções Eu digo O cara que fala Do foco Do foco Do foco Eu vou dizer Se eu não conseguir As peças Eu vou comprar Os necas Que estão Me faltando Tem aí Storm Collect O que está chegando O Goro Eu vou ter que pagar Essa fatura Então A questão é Se dá foco A outra coisa Mas tem que deixar De Vamos falar assim Reclamar Lá na internet Se você reclama Com razão É uma coisa Agora O cara Que fica lá Só Batendo lá No teclado Chorando Tem cara Que só desce O pau Na Iron Não compra Nada Ah Um outro ainda Não Bons Qualidade Qualidade São as figuras Da Koto Eu tenho Uma porrada De Koto Eu estou Olhando aqui Para um montão Koto é como Iron Às vezes acerta E às vezes erra Para caralho Então não vem falar Que é excelência Koto Estou tentando Quer ver Eu vou mostrar Uma coisa aqui Só para Como exemplo Como exemplo Excelência da Koto Esse Luke Skywalker Aqui Olha a cara Do filho da puta Você acha que isso aqui É Koto Tem lá os Koto Boys Que ficam se masturbando Lá Com Koto 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 Então Vamos lá A história é a seguinte Tudo Tudo na vida É complicado Nada é fácil Não é fácil para ninguém O universo é assim Então Às vezes a gente consegue Às vezes não Para o cara que vai Para a Comic Con E quer garantir o exclusivo E não tem o Epic Eu acho que vale a pena Chegar lá em grupo Chegar lá antes Um dia De noite Seja lá quando for Mas vai em grupo Que é mais divertido Aproveite lá Para fazer novas amizades Porque assim O mal já está feito Já estamos ferrados mesmo Então Aproveite lá Inclusive a fila Vai fazer o que Agora Eu não vou ficar É Esse ano aqui Eu não vou nem ficar na fila E também não vou mandar a esposa Para a fila Não Dependendo como for Dá para garantir uma exclusiva Puxa legal Cheguei lá Tem ainda Tem Ok Se não Eu vou aproveitar O evento E eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo Para os nossos Amantes Os caras que adoram citar Os babacas Do figuraça Todos eles tem nome de vegetal O Matinho O Florzinha Nossos haters de plantão Vocês querem ter um filho meu É isso E me esquece Me esquece Vai discutir com a Pisa E com a Iron Mas não me enche o saco Caramba Espero que a gente se encontre Em breve Eu quero ver se Ainda na semana que vem Eu marco uma entrevista Com o Renan Para a gente entender melhor Como é que vai funcionar Esse negócio E quem sabe A gente mostre um pouco Das exclusivas Tá bom? Até mais Tchau, tchau Tchau